Bom dia, pessoal! Como vocês sabem, todas as empresas que estejam cotadas na Bolsa Norte-Americana têm que entregar recorrentemente formulários JSEC, muitos com códigos muito estranhos. No entanto, cada formulário dá para recolher muita informação preciosa. Queres saber o que é que significam esses códigos? Vamos cobrir? Vamos lá, pessoal! O INVESTIDOR CLUB Poupança em ProTurismo. Vamos então até ao vídeo! Ora bem, pessoal! Vocês já se deram conta que quando sai algum formulário específico de uma empresa ela automaticamente pode subir muito ou pode cair muito. No entanto, ela cai e desce não propriamente por causa do formulário, mas por causa de informação que contém esse formulário. Por isso é muito importante saber o que é que significa cada código desse formulário para nós não perdermos muito tempo ou termos acesso à informação muito mais rapidamente do que esperar que os meios de comunicação ou outras páginas consigam traduzir ou expor essa informação. Por isso fiz aqui uma pequena lista dos relatórios mais importantes que as empresas entregam no regulador. Por isso, basta só ir ao Telegram descarregar porque tudo está aqui explicado, mas no entanto eu vou falar sobre os principais códigos. Vamos então começar pelo código mais importante que é o DESCAPA. O DESCAPA é um dos relatórios mais importantes que as empresas submetem à SEC. Aliás, é o relatório anual de contas em que o próprio nome diz que na prática é o relatório de todos os ganhos, todas as perdas e todas as considerações contabilísticas que tiveram em consideração para os resultados anuais. Também temos o BINTIF, que na prática é para empresas estrangeiras. Por exemplo, a BABA tem uma ADR na bolsa norte-americana. No entanto, em vez de emitir o relatório ou o formulário DESCAPA, emite-o sobre o código BINTIF. O DESC-Q é o chamado relatório trimestral. Ou seja, cada vez que nós temos os gérnios trimestrais, então as empresas submetem esse relatório de contas trimestral, no entanto, com o código DESC-Q. Algumas vezes, alguns dados relevantes não são descritos nem no DESCAPA nem nos DESC-Q, por isso, muitas vezes, essas empresas, para complementar dados, utilizam o relatório 8K. No entanto, se forem empresas estrangeiras, utilizarão o formulário 6K. Um dos formulários também super importantes é quando algum insider que compre uma grande posição, normalmente essa posição tem que ser descrita ao regulador quando supera os 2%, por isso, é o formulário número 3. No entanto, quando compra ou vende ações, esse insider terá que preencher e submeter o formulário ou Form 4. No entanto, todos os gérnios, as empresas têm que escrever a quantidade de ações que todos os insiders têm, por isso, eles têm que preencher o Form 5, ou o formulário número 5. O formulário pré-14A, na prática, é um formulário que se preenche quando existe um relatório preliminar, quando existe alguma reunião de acionistas. O formulário DEF-14A, para mim, é um dos mais importantes e devemos estar sempre cientes de quando ele sai, nós temos que analisá-lo e muito bem. E porquê? Porque fala sobre os detalhes da reunião anual de acionistas, onde são definidos os bónus e ordenados de diretivos de administração e também acionistas. E aqui nós podemos analisar as táticas de compensação e, claramente, sem dúvida nenhuma, vocês vão tirar daqui muitas informações importantes. Quando existe uma oferta inicial pública, ou seja, um IPO de alguma empresa que vai entrar em Bolsa, normalmente essas empresas emitem 3 formulários. Primeiro de tudo é o 424B, que na prática é o prospecto do próprio IPO, e depois temos os formulários S-1 e também o S-3, que também detalha outros pontos importantes referentes a esse IPO. Por isso, quando vocês querem investir no mercado primário ou no secundário em algum IPO, são esses 3 formulários que vocês devem estar com muita atenção. Outro ponto muito importante que nós temos que analisar é quando uma empresa emite novas ações. Claramente, quando uma empresa faz crescer o número de ações que vão estar cotadas na Bolsa, a nossa posição fica diluída. Por isso, temos que ter todas as informações sobre esse tipo de diluição e os formulários que as empresas entregam é o 1A e o 1Z. Outra tática que os investidores utilizam para ter algum alfa ou ter alguma rentabilidade na sua carteira é através de aquisições e fusões. No entanto, essas pessoas analisam sempre os formulários PREM-14A, que na prática é um documento preliminar de uma fusão ou uma aquisição. No entanto, quando o regulador aprova-se a fusão ou aquisição, porque muitas vezes essas aquisições têm que ir à concorrência para aprovação, então há uma emissão do formulário DEF-M-14A. No entanto, estes dois formulários não são os únicos. Por exemplo, quando nós temos uma OPA, também existem outros dois formulários que é o SC-TO-T e também o SC-TO-I. Ou seja, na prática é uma pequena apresentação quando se faz uma OPA a outra empresa. Por fim, o último formulário que eu acho de veras importante é o formulário 425, que normalmente é quando acontece alguma atualização que são utilizadas ações. Ou seja, muitas vezes as empresas para comprar outra empresa não oferecem dinheiro, muitas vezes até oferecem ações de forma de troca. Por isso, este formulário é muito importante para também sabermos se a nossa empresa onde nós estamos investidos vai utilizar ações novas ou pode emitir novas ações ou outras particularidades desse tipo de estratégia de aquisição. Existem claramente outras dezenas de formulários que as empresas entregam ao regulador há século. No entanto, considerei estes aqui que descrevi os mais importantes. Aliás, vou deixar esta folhinha no telegram do livro para vocês se carregarem. E caso vocês achem que exista outro formulário que também deveria estar neste vídeo, por favor, indiquem cá em baixo porque assim toda a gente também terá acesso. Muito bem pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo mas também, como é praxe, não se esqueça de coerir o nosso livro Para de Preter Dinheiro um livro dedicado a investimentos em bolsa de valores com muita, mas mesmo muita matéria e vocês vão ficar muito surpresos com a matéria espetacular que está aqui. Este era o livro que eu queria ter em 2006 por isso, vocês estão a ver a quantidade de conhecimento que está aqui contido neste livro. Pode coerir aí. Vai estar aqui em baixo um link na descrição e claramente, seja em papel ou PDF vocês terão acesso ao nosso telegram com muitas folhas de cálculo muitas e muitos bónus vídeos explicativos, etc, etc, etc. Por isso, partem-se mal bons investimentos e até à próxima. Tchau, 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 tchau.